Abertura Abertura Quando eu falo em governar para as pessoas, estou falando de tirar as pedras do caminho, o estado do cangote das pessoas, principalmente para quem produz. De criar oportunidades para quem quer trabalhar, gerar emprego e gerar renda, especialmente de cuidar bem daqueles que mais precisam. Eu fiquei cadeirante, então eu tenho muita dificuldade no caso de poder trabalhar, porque eles não aceitam, porque eu sou cadeirante, estou desempregada e se não fosse o auxílio, ia ser muito difícil. Antes eu tinha só o bolsa, que eu ganhava 300 e pouco por aí. Agora eu pego 730, melhorou bastante. Antes, no caso, com o bolsa, eu comprava só o básico, né? Eu comprava mais era ovo, essas coisas. Agora não, depois do auxílio emergencial, dá para comprar uma carne, calçado, mas pode melhorar. Vamos criar aqui no Rio Grande do Sul o Auxílio RS. Será um complemento para o Auxílio Brasil, para que as mães e pais possam manter seus filhos na escola. Com isso, a gente ameniza um pouco o problema no presente e ajudamos a botar comida na mesa das pessoas. Ao mesmo tempo que transformamos o futuro, mantendo os nossos jovens e as nossas crianças onde eles têm que ficar, nas escolas. Proposta do Onyx! Onyx vai criar o Bolsa Iniciação Científica Junior RS, para conceder bolsas de estudo aos estudantes da rede pública que se destacarem em competições acadêmicas. Aqui é Onyx 22. É Onyx 22. Proposta do Onyx! O RS Inclusivo, para criar oportunidades de trabalho para as pessoas com alguma deficiência. É 22. Tamo junto! Proposta do Onyx! A política de cuidados e prevenção às drogas, para atender e tratar os casos de dependentes químicos. E a rede de proteção às mulheres, idosos e crianças, para proteger aqueles que sofrem algum tipo de violência doméstica. Agora é Onyx aqui e Bolsonaro lá, 22! Cuidar dos mais vulneráveis não é um favor, é um dever de quem governa o Estado. E não estamos falando aqui de assistencialismo. Estamos falando aqui de transformar vidas. De mudar para melhor a vida dos gaúchos e das gaúchas que mais precisam. Já mostrei lá em Brasília que sei como fazer. Com contigo, para ter a oportunidade de fazer o mesmo aqui no Rio Grande que nós amamos. Olá, amigos do Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni é o nosso candidato ao governo nesse Estado. Ao lado aqui, a sua esposa, Denise. Quero dizer uma coisa. O Onyx foi o primeiro deputado que esteve ao meu lado por ocasião das eleições de 2018. Depois foi ser meu ministro. E todas as missões que ele teve, cumpriu com muita galhadia e competência. O Onyx é um grande amigo, um grande parceiro. E como governador do Rio Grande do Sul, estará perfeitamente alinhado com o governo federal. Então, no próximo dia 30. Para governador, Onyx 22. Para presidente, Jair Bolsonaro também 22. O Onyx, meu governador, para transformar o Rio Grande. O Onyx, meu governador, para defender o Rio Grande. Seja o lado da gente. O Onyx, meu governador. O Onyx, meu governador. O Onyx, meu governador. O Onyx, meu governador.